Pra quem não espera a voz louca De volta na fita Como se fosse pênix Nós renasceu das cinzas Guiado por Deus Pai Protegido por Jesus Cristo Jamais você é ovelha No rebanho do inimigo O que me mantém vivo É a sede por justiça E a esperança de quem sabe Ver a paz reinar um dia Só que ela tá bem longe E cada vez mais distante A paz tá se afogando Em meio as poças de sangue Olha por nós Deus Pai Guia a gente aí de cima Conduz esses guerreiros Sempre pela justiça Com o Senhor ao meu lado Eu me sinto seguro E pronto pra enfrentar As maldades desse mundo A noite fria chega E com ela vem a neplina E eu aqui me pergunto Qual o sentido da vida Por que que a gente nasce Sofre tanto e depois morre A ganância sem controle Será a destruição do homem As vezes eu me pergunto O porquê de tanta maldade Por que de tanto ódio Tanto orgulho E tanta vaidade O que leva um ser humano A tirar a vida de outro Com medo de morrer Ou desejo de matar Na morte de um Morre um pedaço de muitos Esse CD aqui é dedicado A um guerreiro que lutava Do nosso lado E agora descansa em paz Fernando Churros É nóis trutar Atitude até o fim Depois de enterro de outro humano Eu também renasci Da cinza da lágrima Secou no olho Virou ferida Que não cicatriza Acreditou que eu ficasse De pé de novo Aí problema seu Agora nós canta Pra favela Lá ele canta pra Deus Passando por cima De morte Violência Ditadura Agressão Policial Miséria Agora ninguém segura Dribrei A chance de matar o gerente Pra vencer Na vida recusei O trampo na bocada Pisei Em cima da rotina Depois gambé Quer matar quem canta Versus violento Faz sua cara Cusão Quem pode mais Chora menos desertivo Com o pente estufado De ponto 50 Cê plantou Regou com sangue Agora acolhe A violência Mas a verdade É que o importado Só mansão Você e seu ouro Tudo isso vira poeira Na mira da glock De carbono Pra boy Renascer da cinza Só depois de ser cremado E acordar pegando fogo No inferno Com o cão do lado Os matam Os morrem Os atiram Outros são baleados A bala que sai do tambor Do 38 Do pente Da automática Gera sofrimento Douro e revolta No coração No olho da criança De cinco anos Não escorre lágrima Mas veneno O ódio Que chegou ao pódio Enquanto você atira Encontrando todas as quintas Sete horas Lá no Sesc Muita gente não percebe Mas o tempo vai passando E a história Vem das antigas São várias fitas São vários mano Relembrei do passado Emocionado Escorreu uma lágrima Momento de tristeza Ódio Revolta Mas também risada Então Prontos pra guerrilha Ponto pra guerra Nós não se ilude Pra mim Satisfação Outro rolê Com atitudes Só que as crianças Estão crescendo Abraçando o que nós fala Aprendendo a sobreviver Nessa triste lei da bala Os memocanális Que enquadrava nós Agora vão enquadrar nossos filhos Sofrimento pra nós Vem de tempo Mas os guerreiros Não dão um vacilo Meus queridos Que Deus consiga tocar Seu coração E leve uma mensagem positiva Através dessa canção Chorando desesperado Pedir pra nós Cuidar de nós Mano churro se foi Mas eternizou sua voz Saudade Corta Machuca Às vezes incomoda Te deixa mó confuso Sem entender É muito foda Agora A missão aqui é nossa Seguir a trilha Pode ser quantas vezes vou Renascer das próprias cinzas Como se fosse ralou E os monstros voltaram de novo Só periculoso Só periculoso É atitude consciente MPC 288 Só periculoso Só periculoso Como se fosse ralou E os monstros voltaram de novo Só periculoso Só periculoso Só periculoso É atitude consciente MPC 288 Só periculoso Só periculoso Já periculoso Já periculoso É atitude consciente Obrigado.